Nem liga se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, viu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, viu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda De mim se pode esperar tudo, menos isso O que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dádiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nígros Eu elevo o nígros Desculpe minha lombra Vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nígros Fala galera, mais um vídeo aí Planeta Arte na área Em algum lugar aqui de São Paulo Diretamente aqui do Vintão Unidos do Morro Pessoal já tá começando a engatar A boca Será que é pequenininha? É que tá de ponta cabeça Mas o nígros do morro Tá escrito nela Na boca inteira Balão Palha cara, esse papel é bom O papel bom, todo forrado Aí sim Pessoal já da produção A barame também né É Vem um só colocando aí Vai Ed A gente já volta aí Esse vai usar? Ô Rodrigo, passa pra mim a carga aí Do que que vai carregar aí Trinta e sete dúzia de minivara Dez dúzia de treme terra Duas mil quinhetas D4 especial Trezentas de cortada E se eu não me engano Doze bombas especial caseira É, essas caseiras é forte Que eu já vi umas que você fez hein Vem ver se dá certo Isso é louco Show de bola Daqui a pouco a gente volta aí Aí galera Começaram a encher o bichão Ó Trufe de 20 Unidos do Morro Hein Vou falar Sempre tem alguém pra estragar a vista Viu Essa camiseta do Palmeiras aí Começou a encher o bichão Ó Camiseta Deixa clarear Que depois fazer umas fotos Legal Já tô enchendo aí Ó Ó que legal Colocaram o GPS no pico Ó pessoal Pra quem não viu ainda Ó Tem GPS no pico aqui Vai segurando hein Vai colocar nenhum Vai colocar nenhum Vai colocar nenhum Vai colocar nenhum Cara Que lindo cara Trufe de 20 Vamos aguardar aí Tá um pouco escuro ainda Então hoje é dia 21 Cara Terça-feira Feriado E juninho não tá se enchendo Aqui o local um pouco apertado Daqui a pouco a gente volta aí Trufe de 20 Unidos do Morro Fogueteiro Em algum lugar Aqui de São Paulo Só filmar De nada Verdade Morou Faz aquelas montagens Menores Sim Não vi De nada Falou Bem confeccionado Show de bola Trufe de 20 Unidos do Morro Fogueteiro Em algum lugar Aqui de São Paulo Balão bem confeccionado Bem trabalhado Parabéns Pra todos Envolvidos aí Ó Balão cheio A galera já preparando já A churrasqueirinha Show de bola Vamos ver Vamos cortar o branco também É isso aqui ó Ô Ô Ô Químio Vamos cortar a gata também Aqui Ó 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 Em algum lugar Aqui em São Paulo Ó Ó Ae Boca bem confeccionada aí ó Bonitos do Morro Show de bola Ó Show de bola Balão todo confeccionado Show de bola Trofe de 20 Unidos do Morro Em algum lugar Em São Paulo Fogueteiro Show de bola As fogueteirinhas aqui ó Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola Tudo pronto Tudo pronto pra mandar embora o trufão e a galera se posicionando aí para colocar a churrasqueira aí e embora bora 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 o liso do morro em algum lugar de são paulo e o geléia oi geléia tudo certo irmão aí galera vai começar o show o liso do morro em algum lugar de são paulo trufa de 20 fogueteiro as crianças é uma gaiola fujão de bora um bloco ó bem trabalhado empabilizado parabéns aí a todos envolvidos do zumburro aí ó é uma gaiola bonitinha de b4 oi oi calma aí eu tô tirando aqui mano uma gaiola um minutinho é é parabéns aí o nido do morro filme forte mais um pouco do geléia de novo e aí geléia o show de bola e ela bem confeccionada mais uma galinha e por fim e mais uma galera e aí mano beleza a hora algum recado aí e aí a lá ó ladinho ladinho família e aí tudo misturado oi o seu filho de 20 minutos no morro O balão começou a subir, o início do monoturf de 20, em algum lugar aqui de São Paulo Show, show, show Rodrigo, você Rodrigo, um pouquinho só, só segura Primeira gaiola Aí Rodrigo Show de bola Rodrigo, leva você um pouco Que show Puxa inflamada Larga, larga O boi, anda pra lá pra ajudar o Rodrigo Abre mais dois Vai abrindo Aí, pode soltar o Rodrigo Mais uma, segunda A terceira Leva um pouco, abre o guia Abre o guia pra lá, pra sua esquerda Deixa comigo Aê, o bichão tá indo Começou os bloquinhos Uma, duas, três Três, quatro Show de bola Agora o bichinho tá indo Segura aí Leva um pouquinho Leva um pouquinho, Rodrigo De novo Abre mais o guia Abre lá no morro Lá, se puder Show de bola Show de bola Unidos no morro Boa sorte a todos os envolvidos aí Pra unitar arte na área Show de bola A última gaiola Parabéns a turma Unidos no morro E amigos Pelo belo balão confeccionado Trufe de 20 Em algum lugar aqui de São Paulo Show Vai mais, pode ir Boa sorte a todos aí André André, o bichão Caraca Solta, larga, larga Solta agora Vem pra frente Aminou, vai Leve, leve, leve Solta a gaiola Calma, calma Calma, calma Espera aí, espera aí Espera aí Espera Vai liberar Show, show, show Aê, garoto Parabéns a todos envolvidos aí Unidos no morro Trufe de 20 Em algum lugar aqui de São Paulo Projeta a arte na área Show Show Curindo no morro, caralho Aí sim Olha Puta, olha agora Minha memória tá revando Desde o começo Calma, mas vai chorar na cabeça Show 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 Vou pegar, vou pegar aí Que bagulho, João, no globo Caralho, da hora aí, mano Você é louco Caralho, caralho Caralho, caralho Uhul Caralho 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 Nove Nove Mas igual os caras da mão Dá um pau na pau Caralho Caralho Show É só aguardar o show agora Nem viu a diferença do espaço É só aguardar o show agora Que show, hein Que show, hein Que sorriso, papai Eu tô nem olhando mais, caralho E aí, Thiago Caralho 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 E aí, cara E aí, filhão E aí, filhão, beleza Parabéns a todos os envolvidos aí, ó Quem atendeu? Caralho 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 E aí, filhão 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 Nem liga Se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe, me alombra O que você tá pensando agora em um resumo? É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do que você tá pensando agora em um resumo? É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende o que você tá pensando agora em um resumo? Se eu já repetir, me alombra? Se eu já repeti várias vezes esse som? Deus quem dorme, me alombra? Deus quem dorme e sonha Quem vive e realiza Mais um residente dessa longa vida cigana, cara E aí, filhão Partiu pro dia seguinte Vai desculpando, me alombra de um insano Fim de semana Carreta tripulada, firma, muda de cena E certo de perder no jogo Quando na manja se ganha Se eu já repetir, me alombra de um insano Se eu já repeti várias vezes esse som? Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe, me alombra Vou docear e insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do império Desculpe, me alombra Vou docear e insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Está filmando aqui Tudo que eu estou falando Está saindo de sol Olha a garota aqui embaixo Está tudo coberto do mundo Nem liga Se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe, me alombra Vou docear e insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe, me alombra Vou docear e insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Essa porra toda De mim se pode esperar Tudo menos isso Que cê tá pensando agora Em um resumo É muito mais que uma longa história Pra contar É o sabor do desprazer Devei a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprendi cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lida É quebrar a estatística Deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dadiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça A janela vai tremer na rua toda Desculpe, me alombra Vou docear e insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Eu elevo o nível Desculpe, me alombra Desculpe, me alombra Vou docear e insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Estou grito até passeio Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganho o mundo E depois um V12 amarelo Viva seu sonho Foda essa insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida Cigana Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Me alombra de um insano Fim de semana Carreta tripulada Fima muda de cena Incerto de perder no jogo Quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe me alombra Uh, uh, uh Vou docear e sonha Uh, uh, uh Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do impredisível Desculpe me alombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do impredisível Em linha reda cinco quilômetros É que chegou um momento Que a gente nem enxerga mais ele Marca Que nem eu tô A cento e sessenta e cinco metros pra lá Ele tá a sete metros de altura Por quê? A gente tá aqui, né? Lá ele Nem liga Seu banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe me alombra Uh, uh, uh Vou docear e sonha Uh, uh, uh Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do impredisível Desculpe me alombra Meu alombra Eu docear e sonha Sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Essa porra toda De mim se pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora Em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar a estatística Deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol não assistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provoca a loucura É só mais uma dadiva Se o banco de trás virar ele Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça A janela vai tremer na rua toda Desculpe me alombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Eu elevo o nível Desculpe me alombra Minha alombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Estou grito até passei Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganho o mundo E depois um V12 amarelo Viva seu sonho Foda essa insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente Dessa longa vida cigana Caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Me alombra de um insano Fim de semana Carreta tripulada Fima muda de cena Incerto de perder no jogo Quando na manja se ganha Seu banco de trás vira rei Seu já repeti várias vezes Esse som Daqui pras quatro é louco Sua janela vai tremer Na rua toda Desculpe minha alombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha alombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Ele vai falando Olha lá Por que ele está parado? Por que ele está parado? Por que ele está parado? É só uma coisa Que não dá para cobrir Olha o meu cheiro Está aqui Parece um mosquito Né? Que barulhinho Que lindo Na moral Isso aí ganha boca de ouro Que barulhinho Diga E se for fazer vídeo, faz deitado, por favor, aí eu consigo pegar algumas coisas. Não, ele vai pra lá. Você olha qual é a guia que tá mais esticada, é o lado que ele vai. Que lindo! Olha a foto que dá pra fazer dele, ó. E você tava de noite, não tava lá no Daniel? Não, 16 não. Não fui não. Saiu o bichão. Saiu o bichão. Você é louco. Vai, ô índio! Olha o papel caí em mim, ó. Corre, gordão. Aí, cara, tem que ter papelzinho, ó. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Cuidado, tem que sair pelado daqui agora, hein? Olha, o balão tá 222 metros de altura. Olha o peão. Olha lá, tá vendo? Feliz Natal! Olha o peãozão, hein? Meu pai tá subindo aqui, olha. É um fogueteiro, é um bandeiro, ó. E onde? Vem? Tem que me ser um homem só olhando por lá, né? A gente não quer que não vive aí, Língua. Ó, tem que ser um... Ele não deixa cabeça, bem linda? Ele tá dentro? Fica de baixo, não corre até os lados. Fica de baixo dele, a bomba vai até os lados. Olha aquelas lindas que tem. Olha lá. Vai lá. Olha que imagem linda lá de cima, mano. Você tem ideia do Juninho lá de cima? Caralho! Que bonito. Lá de cima. Seu banco de trás virar ele, se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras quatro é lua, sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, meu Deus se ar e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza eu ela é linda Desculpe minha lombra, meu Deus se ar e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza eu ela é linda De mim se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dádiva Se o banco de trás virar rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza eu ela é bonita Põe pra cá 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 A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana, cara Partiu pro dia seguinte vai desculpando Me alombra de um insano fim de semana Carreta tripulada, firma muda de cena E certo de perder no jogo quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça